Olha a água mineral da lixeira! É só pra manter o crema de trem, essa coisa do subúrbio. É pra manter esse crema, eles gostam, a direção que gostam. Acho uma palhaçada. Mas eles pedem pra fazer. Você fala, me joguei de onde o céu arranha, te salvando com a minha teia prazer, me chamam de Homem-Aranha. Compôs isso o quê? Drogas? Muitas drogas. Eu morava no Grajaú numa cobertura. O prédio do lado tinha uns fios de antena, assim, e aquilo me remeteu às teias do Homem-Aranha, né? Aí eu comecei a brincar com isso. Eu tinha uma melodia, na minha cabeça tinha aveia, e acabou dando certo. Fiquei com vontade de chupar teu cabelo. Brasília tem 30 anos e já tá caindo aos pedaços, e tão querendo que nós trabalhe até os 65. E olha que nós nem é de concreto. É verdade. É mesmo, cara. Isso é muito surreal, né, Jorge? Fala um pouco mais disso pra gente, cara, de uma maneira eloquente, como você sabe falar do Homem-Aranha. Complicado, cara. Assim, o que eu venho dizendo e martelando e repetindo, o que precisa é a sociedade civil se unir pra mudar esse sistema político corrupto. A maneira de se governar um país, esse país e os estados, tá obsoleta, tá corrupta. O modus operandi... Eu só não sei o que é obsoleto. Antigo. Antigo, tá. O modus operandi, a maneira de se operar, tá ultrapassada, que foi formatada por homens de décadas, de duas décadas atrás. Nós fomos assaltados pelas próprias leis. Leis. Assaltados pelas próprias leis. Meu Deus, eu tive vontade de chupar tua língua. Gente, ele falou de uma maneira, cara. Se você falar assim num programa de TV, na hora do sexo, é uma coisa deliciosa. Mas vou colocar, agora de uma maneira, o modus operandi. Você acha que sorte tem a Maísa que começou a trabalhar com 3 anos e por isso vai conseguir se aposentar logo? Ah, é. Exatamente. Aliás, estudos comprovam que maternidades começaram a trocar a carteira de vacinação por carteira de trabalho pra carimbar logo e já garantir a aposentadoria. Uma ótima ideia, hein? É uma ótima ideia, na verdade. Eu realmente vou ter sete filhos pra poder viver na aposentadoria deles. O que é mais falso? O bom dia dos colegas de trabalho ou ficou lindo da vendedora de loja? Caramba, eu acho que é o ficou lindo da vendedora de loja, hein? Poxa, meu, que acho que o bom dia do trabalho também é uma merda, que ninguém tá afim de acordar, né? Bom dia, bom dia, mas não saco, né? É Jorge de quê? É Jorge de São Jorge ou Jorge de Achoce? É Jorge de São Jorge. Minha mãe fez uma promessa a São Jorge porque ela não sabia que tava grávida de mim até o quarto mês, o quinto mês. Mentira, não deu barriga, não? Não, pois é. É mole. E aí os médicos falaram assim, é melhor a senhora tirar porque sofreu muita radiação, com muitos exames e tal, porque ela pensava que fosse uma doença, um problema qualquer. Então é melhor a senhora tirar porque não vai vir um ser normal. Aí ela se pegou com São Jorge e fez uma promessa, não veio um ser normal, mas veio com saúde. É uma pessoa que compõe o Homem-Aranha da Teia da Aranha. Não é muito normal. Ontem eu peguei um táxi, Jorginho, ele falou pra mim assim, amo meu trabalho, não tenho patrão, ninguém me diz o que fazer. Eu falei, vira à esquerda, por favor. Maravilhoso. Só um momento. Qual é o jogo, Charlie? Por favor, me explica. Choveu, cabelo encolheu. E choveu, cabelo encolheu. Ok, 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 ok. Jorginho, é o seguinte, nesse jogo é muito simples, explica pra nós, por favor, Charlie. É o Morto Vivo. Quando o Jefinho falar chuva, vocês têm que levantar o guarda-chuva. Quando fizer sol, tem que abaixar o guarda-chuva. Gislene! Tá bom, Gislene. Tá na hora do convidado, não. O Sérgio, escolhe por favor mais quatro pessoas que não entrevam quando abaixam? Three peoples, né? Vambora, véi. Tudo bom? Graças a Deus vocês vieram. Vieram de longe, Jorginho. Como é que você tá? Cuidado aqui, não fica de costas com o Jorge, que é falta de educação, né? Jamais, jamais. Não adianta vir com esse tubinho todo grudado no corpo. Tudo bem? Qual é o teu nome? Marcelo. Marcelo, tu vem de onde? Jacarepagoas. Que merda! Você vem de onde, amor? Ri das Ostras. Vem de longe mesmo, né? Uma cidade de praia. Geralmente, como é que você frequenta lá... Oi? Elas quer chupar minha língua tanto da maneira. Agora ficou a ponte tua que deu na minha boca. Tô zoando, amanhã eu te entrego. Aí você falou teu nome, eu não me lembro mais. Evimar. Como? Evimar. Eita porra! Porque é de Rio das Ostras, né? Que é Evimar. É Evimar, Eva com Maria. Eva... Mamãe que deu. Mamãe é muito louca. Qual é o seu nome, mozinho? Marcela. Marcela, mais comum, né? É... O que você vem de onde, Marcela? Santa Cruz. Santa Cruz. Ah, não tem caravana? Meu Deus, ele não tem orgulho do lugar que veio, não. Tá, eu sei que Santa Cruz não é de se orgulhar. Dá por favor do Jorginho aqui, por favor. Jorginho, eu vou falar chuva é sol, chuva é sol. Tem que levantar quando tiver... Tem que perguntar de onde eu venho, não? Ah, vou perguntar. Grajaúto me falou. Só dá um beijo da Evimar. Arrebenta, tá amor? Faz o seu melhor aqui, hein? É pra tu ganhar do Jorginho que depois a gente vai transar, hein? Vambora, vamos lá. Chuva. Chuva, sobe. Isso. Bem leão, hein, Jorge? Sol, sol. Chuva. Sol, sol. Chuva. Chuva. Opa. Tchau, beijo. Vai com Deus, tá bom? Aqui, daqui. É pra... Perdeu, perdeu, amor. Devolve o guarda-chuva. Ele não quer aceitar que perdeu, não. Ele vai levar o guarda-chuva, já fica. E ainda quer roubar as coisas.